Vamos agora ao Eleições 2024. O primeiro turno das eleições municipais que acontece no dia 6 de outubro vai contar com o apoio de forças federais de segurança no Piauí. A autorização foi concedida nesta terça-feira, dia 24, pelo Tribunal Superior Eleitoral. A repórter Camila Leal é quem traz os detalhes desta decisão. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou o envio das forças federais de segurança para o Piauí durante o primeiro turno das eleições municipais que acontecem no dia 6 de outubro. A decisão foi tomada por unanimidade ainda na noite de ontem, após análise de 53 processos que versam sobre a requisição da Força Federal em localidades de 12 estados brasileiros. No Piauí, Teresina é uma das cidades que deverá receber o reforço das forças federais de segurança durante o primeiro turno das eleições. Conforme ressaltou a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, o objetivo do envio das forças federais é garantir que o processo eleitoral transcorra de forma ordeira e tranquila, além de assegurar o cumprimento de determinações legais do pleito eleitoral. Estes pedidos são procedimentos normais que garantem o livre exercício do voto, bem como a normalidade da votação e da apuração dos resultados do primeiro turno das eleições em diversos estados. Os estados brasileiros podem requisitar a presença das forças federais conforme o artigo 23 do Código Eleitoral estabelecido pelo TSE. O artigo prevê que a requisição da Força Federal é necessária ao cumprimento da lei de suas próprias decisões ou das decisões dos tribunais regionais que o solicitarem e para garantir a votação e a apuração. Para garantir a presença das forças federais em seus estados, os tribunais regionais eleitorais devem encaminhar o pedido indicando as localidades e os motivos que justifiquem a necessidade de reforço na segurança, com a anuência das secretarias de segurança das respectivas unidades federativas. Uma vez aprovados pelo TSE, os pedidos são encaminhados ao Ministério da Defesa, que vai planejar e executar as ações compreendidas pelas Forças Armadas. Eu sou Camila Leal, para a TV Costa Norte.